Eu acho que quando terminar, assim, tipo, o programa e tal, rola romance? Entre quem? Não, gente. Que não quer mulher, você foi um casal novo. Não, gente, sim, tudo bem, mas eu não vou namorar esse ano ainda não. Ainda tenho minhas coisas pra fazer, meu aniversário, minha viagem pra fora. E esse aniversário é em julho? Você tem. Sem se falar, sem se falar, até ficar com saudade quando estiver distante. Não, tudo bem, aí beleza, tá com saudade, se encontra, mas esse ano eu só namoro. Cara... Se o meu coração mandar. Se o meu coração mandar, mas eu tô mandando ele só namorar depois do meu aniversário. Porque só eu sei que eu quero fazer a minha viagem agora pra Europa, que eu gosto de sair com meu irmão. Você namorou quanto tempo depois? Três anos, amigas. Eu também namorei três anos. Não tem condição. Eu namorei três anos e fiquei morando juntos dois últimos anos na minha vida. Caraca, cinco anos. Não. Ah, não, contando. Isso, contando, sim. Então, os dois últimos anos, eu tava vendo a pessoa todos os dias. Um cara com amigas. Com uma outra travesti. Era uma outra travesti. A gente continuou tendo uma super relação muito boa. Mas você sente vontade de namorar agora? Agora não tenho vontade de namorar. Então, nem eu. Acabei de começar a curtir minha vida, tipo, de verdade. Então, eu acabei de botar o meu peito. Botei meu peito na nossa relação. Ah, então, mas deixa eu te falar, comigo e com a Cíntia, foi assim. Eu virei e falei, não, agora papai tá voando raso. E aí eu...